Ah, 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 DJ LC, 99% vagabundo, não tem jeito DJ LC, sai daquele jeito Vai sentar no devagar, tá quicando sem parar Vai sentar no devagar, tá quicando sem parar Vai bafora, depois vai cincar Vai bafora, depois vai cincar Baforou, sentou, um drago, uma armada Vai bafora, depois vai cincar Vai bafora, depois vai cincar Vai sentar no devagar, tá quicando sem parar Vai sentar no devagar, tá quicando sem parar Eu tô cheia de pensão, eu tô cheia de pensão Vai sentar no devagar, tá quicando sem parar Vai bafora, depois vai cincar Vai bafora, depois vai cincar Baforou, sentou, um drago, uma armada 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 Vai bafora, depois vai cincar Vai bafora, depois vai cincar Vai sentar no devagar, tá quicando sem parar Vai sentar no devagar, tá quicando sem parar Vai bafora, 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 tchau, 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 t Obrigado.